Ele entrou pedindo socorro, que foi assaltado, tudo, daí eu fiquei desconfiado, que era assalto também, né, mas os portão tudo fechado, e o Antônio não estava ali, o ônibus estava aqui, e ele entrou. E ele estava todo cagado, todo cagado, tanto é que sentou no sofá e lambuzou todo o meu sofá também, que eu tive até que lavar agora. E o que a senhora fez? A senhora deu uma calça nova para ele e ele fugiu. E daí eu pedi para ele, ele pediu para mim ligar para a mãe dele, eu disse, então me dá o número da tua mãe, eu ligo. Ele, ai, ai, 9962, e não sabia, tudo apavorado, não, ligue para o meu irmão, não, deixa que eu ligo, mas ele estava sem recarga, disse que parou ali para fazer uma recarga no telefone e foi assaltado ali, levaram o carro dele ali. E daí ele mesmo ligou para o irmão, e daí, mano, mano, deixa eu dizer mano, disse que o irmão dele se chamava Marcos, mas só chamava de mano. E daí, ai, vou ligar para o meu irmão para chamar minha mãe para vir junto, não sei o que, mano, mas não dizia nada para a mãe dele, tá? Daí ele pediu para se lavar, para se limpar, daí foi no banheiro, tomou banho, pediu roupa, disse, ah, posso até arrumar uma calça do motorista, aquele trabalho do motorista aqui, mas só que arrumei do outro motorista. E só, só, se me desculpe, só que cueca não tem, mas tem calça de serviço deles aí, né? Daí eu arrumei, até ele reclamou que a calça estava com o bolso furado. Ele ainda reclamou da calça que veio. Ele reclamou, porque pôs o celular no bolso, caiu no chão, pôs o outro bolso, caiu no chão. Até eu não sei se ele estava armado, porque ele foi tirar a calça no banheiro, na jaqueta, ele não tinha nada. Ah, ele tinha jaqueta de bolso assim, eu não vi na jaqueta. Daí o irmão dele chegou, ele deixou a jaqueta lá, o irmão dele chegou, até ele disse, tia, você me alcança a jaqueta que ficou lá? Eu peguei lá e trouxe aqui, mas não vi se estava pesada, não vi nada. Daí o irmão dele chegou e disse, vamos, vamos, que já tem a polícia, Leandro, que foi roubado o teu carro, não sei o que, vamos, vamos. E ele entrou no carro e já foram, que disse que já chamaram a polícia, já fizeram denúncia que já localizaram o carro dele que foi roubado. E ele entrou no carro e já fizeram o carro dele que foi roubado.